Vamos juntos que a cultura vale mais! TV Arte Multicultural Um novo conceito em TV pela internet Ossobriam em minha vida Ossobriam em minha vida Ossobriam em minha vida O que eu prefiro E não a minha vida Me diz que me pleine O amor O amor O amor O amor O amor é como me doem Ele nunca tinha conhecido a lei Se tu l'aimes ou não, eu te amo Se eu não me falo de ti Se tu l'aimes ou não, eu te amo Se tu l'aimes ou não, eu te amo Se tu l'aimes ou não, eu te amo Se eu não me falo de ti Se tu l'aimes ou não, eu te amo Se tu l'aimes ou não, eu te amo Mas se eu te amo, se eu te amo, eu te amo. Por que você pensou se prender, batido de l'air, os envolvendo. Por que você pensou se prender, batido de l'air, os envolvendo. Por que você pensou se prender, batido de l'air, os envolvendo. Por que você pensou se prender, batido de l'air, os envolvendo. Por que você pensou se prender, batido de l'air, os envolvendo. Obrigado. 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 Obrigado.